Ela é brogueirinha Aqui da favela Ela é brogueirinha Aqui da favela Eu vou te botar Eu vou te botar Acaba com a tua marra Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona Safadona Toca com a tua marra Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona MTS se o velho é foda HG dance Manta pra elas Toma 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 Vem que Ela é brogueirinha Aqui da favela Ela é brogueirinha Aqui da favela Eu vou te botar Eu vou te botar Acaba com a tua marra Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona Para Vou te dar no caça Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona Safada Putona Toca com a tua marra Vou te dar no caça Vou te dar no caça Vou te dar no caça Te chamo de safadona MTS se o velho é foda Se ele é foda HG dance Manta pra elas Toma 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 Toma